E aí pessoal, Vlad na área e sejam muito bem-vindos ao segundo dia do Novembro Viral E o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito especial porque eu tô aqui, como vocês podem ver Com meu pequeno galão de 20 litros de nitrogênio líquido E a gente vai usar essa belezinha aqui pra fazer algo inédito Algo que não foi feito ainda A gente vai tentar congelar o lendário boneco indestrutível E eu acho que vocês já devem conhecer esse carinha Porque eu já trouxe aqui no canal uma série de vídeos usando ele Pra quem não sabe, pessoal Esse daqui é o Stretch Armstrong E ele é conhecido não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro Por ser o boneco indestrutível E saca só, que coisa louca E embora ele tenha essa fama de indestrutível aqui no canal Eu já consegui dar um jeito de derrotar ele duas vezes Uma vez onde eu coloquei ele dentro da câmera de vácuo E a segunda vez quando eu soltei uma bola de ferro quente em cima da barriga dele E as duas vezes ele faleceu Mas enfim, no vídeo de hoje, galera O que a gente vai fazer é tentar congelar esse carinha Usando o nitrogênio líquido, como eu já disse Bom, então vai ser um duelo de titãs Aqui na minha esquerda eu tenho nitrogênio líquido Algo que se encontra a uma temperatura de aproximadamente menos 200 graus Celsius E que eu também já fiz uma série de experimentos A gente pode usar ele pra uma infinidade de coisas Como por exemplo Vem cá Uou Tá caindo tudo aqui Como por exemplo Crianças, não façam isso em casa Pra gente fazer Um foguete Dentro do nosso laboratório Aqui dentro do nosso estúdio Eu tava vendo se tinha zoado ali alguma coisa E sair espalhando água por todo lado E também a gente pode usar o nitrogênio líquido Pra tentar congelar objetos Como por exemplo isso aqui Que eu não sei o que que é Convenientemente tem uma fita preta em cima da marca Nossa, que inusitado Enfim A gente pode usar o nitrogênio líquido Pra congelar as coisas Porque como eu disse Ele se encontra a uma temperatura De menos 200 graus Celsius Tem gelo seco aqui dentro E a minha ideia vai ser Tentar reproduzir Mais ou menos esse mesmo efeito Só que ao invés de ser Com uma lata A gente vai colocar Opa, tá tremendo tudo É muito pesado esse galão A gente vai colocar O boneco indestrutivo aí dentro Vamos ver o que vai acontecer Que coisa linda galera Lembrando Crianças, não tentem fazer isso Em casa E meu, o engraçado É que eu deixei o gelo seco ontem E por ele estar se encontrando Na temperatura aqui De menos 200 graus Ele não se desfez nem um pouquinho Porque ele é capaz de manter O gelo seco no estado sólido Vamos mergulhar a latinha aqui Nossa, tá voando nitrogênio líquido Pra tudo quanto é lado Vamos congelar essa latinha Caiu ali Mas foi muito rápido Olha que coisa linda Essa imagem E meu, a minha tática pra barrar A marca foi vencida A marca foi vencida pelo nitrogênio líquido Porque congelou aqui O silver tape Que bizarro Beleza Então vocês acham Ah, legal O Vlad colocou o negócio aí no gelinho Olha só o que aconteceu com isso aqui galera Vamos abrir a nossa lata de refrigerante Ficou menos de um minuto Mergulhado ali Uou Ah, é disso que eu tô falando Foi primeiro Um foguete de nitrogênio líquido E agora Um jato de coca Que pegou até no teto aqui Olha isso aqui E eu acabei de tomar banho Vou ter que tomar um outro banho Porque eu tô todo melecado de coca agora Mas o que eu queria mostrar pra vocês galera É o que aconteceu aqui dentro Da vasilha Olha só isso aqui gente Olha como tá A coca ali Completamente congelada Olha isso aqui Tá vendo isso aí? É espuma de coca congelada galera Meu, esse vídeo aqui tá ficando Sensacional Nos desastres que tá acontecendo Olha isso aqui gente Tá congelado A espuma da coca Aquele jato que vocês estavam vendo Que me acertou no começo Foi só jogar ali Que a gente conseguiu conter Congelando tudo Meu, isso aqui parece algo alienígena Olha só que medo disso aqui cara Mas enfim Vou fazer o seguinte Antes de continuar o vídeo Eu vou dar uma limpada aqui na bancada E vou falar pra vocês Sobre o outro objeto Que a gente vai usar No vídeo de hoje Que é o boneco indestrutível Porque galera Esse bichinho aqui É osso duro de ruer Pronto Tem uma breve arrumada aqui E quando a gente fala Do boneco indestrutível galera Não é à toa Porque isso aqui cara Você pode girar Pra tudo quanto é lado Você pode puxar O mais forte que você conseguir Que você não vai conseguir Estourar ele cara E você pode torcer Totalmente ele Que ele vai resistir Olha só Tá meio molhado de coca Tá difícil aqui Tá ficando grudento Como eu disse Você pode torcer ele totalmente Você pode torcer Até o tronco aqui dele Que ele vai resistir galera Ele é muito forte E precisa de bastante força Pra fazer isso aqui cara E ele resiste meu A basicamente Tudo que você puder fazer Dentro de uma certa normalidade Obviamente Inclusive Eu posso descer a porrada nele aqui Que ele vai resistir cara Dentro dele Ele tem meio como se fosse Um amido de milho Vamos dizer assim Que torna ele Bem maleável E ao mesmo tempo também Bem resistente Porque tem uma Excelente capacidade De absorver impactos Não quebra De jeito nenhum Enfim Eu quero fazer um outro teste Aqui antes pessoal Vamos colocar nosso bonequinho aqui Bonitinho Sentadinho Porque tem algo Que eu quero fazer aqui Que é o seguinte Eu tô aqui com uma arma de brinquedo Uma arma de chumbinho na verdade E eu quero ver o que acontece Quando a gente dispara Um chumbinho desses daqui Diretamente aqui no peitoral Do nosso boneco indestrutível Lembrando galera Isso aqui é uma arma de brinquedo Mas vocês em hipótese alguma Devem tentar reproduzir Isso que eu vou fazer no vídeo de hoje Tá galera Segurança em primeiro lugar Eu sei o que eu tô fazendo Eu vou usar aqui Os equipamentos de proteção E vamos efetuar um disparo Com todo cuidado Lembrando Isso daqui É uma arma de chumbinho Não é uma arma de verdade Tá Vamos lá E eu justo troquei o gás Galera Eu não sei se deu pra pegar Na outra câmera Mas não aconteceu nada Eu acertei em cheio E o chumbinho refletiu E eu tô tirando a queima-roupa nele E o chumbinho Não tá conseguindo Causar dano algum No nosso boneco indestrutível Vamos ver Se congelando ele A gente vai conseguir fazer Alguma coisa diferente Bora Vamos começar aqui nosso experimento E eu queria aproveitar Pra pedir pra todo mundo Que estiver assistindo esse vídeo Por acaso E ainda não for assistindo o canal Pra por favor se inscrever Opa Galera O Novembro Viral Tá só começando Compartilhem esses vídeos Avisem seus amigos Que essa série começou Porque eu tenho certeza Que eles vão curtir Vocês já viram aqui O tipo de coisa Que a gente tá fazendo O vídeo de ontem Foi muito louco O vídeo de hoje Tá sendo ainda mais louco O de amanhã Vai ser ainda melhor Então se inscreva no canal Compartilhem o vídeo Avisem todo mundo Sobre essa série Porque eu tenho certeza Que todo mundo vai curtir Beleza? E outra coisa galera Experimento raiz aqui Capricho no like lindão Bom, então vamos começar aqui Vou colocar gentilmente O nosso boneco Em seu leito Gelado E vamos despejar Agora O nitrogênio líquido Primeira dose Só um pouquinho aqui Só pra ele sentir o gostinho Olha o barulho que faz E agora vamos virar o galão Pra fazer o efeito de verdade Tá submerso hein Olha só que doido Vamos deixar uns minutinhos assim Submerso No nitrogênio líquido Pra gente ver o que vai acontecer Falta mais um pouquinho ainda Agora sim Ele tá 100% submerso E pessoal Isso é nitrogênio líquido mesmo Pra vocês verem que eu não tô brincando Vamos colocar uma bexiga aqui Vocês vão ver o que acontece Olha só O que a gente tá fazendo aqui Com a bexiga As moléculas de ar aqui dentro Estão se tornando Menos agitadas E com isso elas estão se comprimindo aqui Olha só o que acontece Quando eu tiro E já voltou Praticamente ao normal Legal esse experimento também né Olha Como fica Desgato Mas enfim Vamos dar uns minutinhos E vamos ver o que aconteceu Com o nosso boneco indestrutível E galera Já passou um tempão aqui Que o boneco ficou Submergido no nitrogênio líquido Eu vou tirar ele com cuidado E colocar em cima aqui da bancada Pra gente conseguir Examinar melhor E meu Sobrou bastante nitrogênio líquido O que eu vou fazer É devolver pro galão Pra gente poder reaproveitar Em outras situações Que gelo E pessoal Saca só como que tá ficando Nosso boneco aqui Olha isso gente Ele tá completamente Congelado Meu Eu quero fazer o primeiro teste aqui Que vai ser Simplesmente disparar Com a arminha de chumbinho Bem no meio dele aí Vamos lá Em 3, 2, 1 Cara Olha só Olha só o que aconteceu A gente conseguiu quebrar aqui O bonecão Quebrou gente Olha só isso aqui galera Que louco Parece que o nitrogênio líquido Também foi capaz De derrotar nosso bonecão Vamos fazer outros testes aqui Que agora eu quero dar uma marretada nele Mas antes deixa eu dar mais uns tiros nele aqui Meu Sai voando A casca do bonecão Olha só E aqui dentro tá completamente congelado O amido Galera Com certeza na verdade Ele não tá mais tão maleável Esse aqui tá muito gelado Deixa eu pôr umas luvas E lembrando galera Pra mexer com nitrogênio líquido Não é recomendado usar luvas Mas como aqui não tem mais nitrogênio em si É só o boneco congelado Não tem problema Tá completamente congelado Eu não consigo mais dobrar ele Daquele jeito que a gente fazia Uou Eu arranquei a perna Do boneco indestrutível Com minhas próprias mãos Olha só isso gente Uou Meu Isso aqui vai fazer uma sujeira Porque galera Esse daqui É o amido Que tem dentro Do boneco E ele vai derreter Alguma hora E com certeza vai ficar Sujando tudo Como se fosse um slime Meu Eu preciso dar umas marretadas Nesse bonecão Vamos lá Você resistiu bravamente Mas chegou o seu fim A cabeça dele saiu voando A gente abriu o bonecão Uou Olha só isso aqui galera Olha como ele é Por dentro meu Cara Isso aqui vai fazer uma sujeirada Que eu nem sei como eu vou fazer Pra começar a limpar Mas olha só isso aqui gente As entranhas Do bonecão indestrutível Vou ver se eu consigo arrancar Um braço dele Tá começando a descongelar Que sadista Que sadista De querer arrancar o boneco O braço do boneco Ih Tá começando a descongelar Já Não vai dar Tá começando a descongelar Olha só Como eu consigo puxar aqui A borracha já Bom Pessoal Eu acho que A gente conseguiu arranjar Mais um método Interessantíssimo Pra destruir O boneco Indestrutível E pessoal Nossa Eu tô cheio de pedaço De isso aqui Grudado em mim Com certeza vai ser Um inferno Pra limpar Já tá começando a derreter E grudar em tudo Enfim Pessoal Eu espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje Eu sei que eu já falei galera Mas avisem todo mundo Que começou novembro e virá Que eu tenho certeza Que vocês vão curtir Porque além dos vídeos de experimentos Também vou trazer uns vídeos diferentes Como por exemplo O vídeo de acampamento Enfim Uns vlogs bem interessantes E bem diferentes Aqui nos Estados Unidos Confiram Que só vai ter vídeo bom E pessoal Além de se inscrever Eu peço também Que vocês compartilhem esse vídeo Mostrem pros seus amigos Mostrem pras suas amigas Pros seus irmãos Pros suas tias Pros seus pais Que eu tenho certeza Que todo mundo vai curtir Esses experimentos malucos Que eu faço aqui no canal E pessoal Eu já pedi também Mas capricha no like lindão Novembro virão Beleza Valeu Falou E até a próxima Vamos limpar E até a próxima